Neste momento sem precedente que nós estamos atravessando, eu preciso me dirigir a toda a comunidade SPM, que inclui os nossos campi em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis. Estamos falando de 6.100 alunos dos nossos cursos de graduação, 4.200 alunos de pós-graduação, lato e estrito senso e educação continuada, 2.100 alunos dos nossos cursos de IAD espalhados pelo Brasil e fora do Brasil. Estamos falando de um contingente de 785 professores, mais uns 200 professores convidados e visitantes e cerca de 800 funcionários entre o nosso pessoal e o pessoal terceirizado. É uma comunidade grande. No que parecia ser uma atitude até precipitada, na última quinta-feira nós suspendemos as aulas presenciais em todos os nossos campi. Nesse período, nós estávamos trabalhando, nós funcionários e professores, estavam trabalhando por plantão para evitar grandes quantidades de pessoas nos nossos campi. A partir de hoje, nós estamos encerrando esses plantões, nós estamos fechando os campi, não vamos ter pessoas trabalhando aqui ao vivo. Por quê? Porque essa nossa equipe de professores e funcionários, envolvendo coordenadores, diretoria, academia de professores, todos os professores do Brasil, funcionários de TI, funcionários de tecnologia, todo esse grupo se movimentou de tal forma que nós conseguimos criar um mecanismo de trabalho à distância. Então, segurança em primeiro lugar, para a nossa comunidade, fiquem em casa. A escola vai continuar fechada, nós vamos continuar sem ter aulas presenciais em todo o Brasil. Mas, se segurança em primeiro lugar, em segundo lugar vem o nosso programa acadêmico. Então, a partir de segunda-feira, as nossas aulas voltam ao normal. Não presencial, mas voltam ao normal através de transmissões. Nós conseguimos criar, essa nossa equipe trabalhando dia e noite, conseguiu fazer em tempo record, um programa completo para que a gente possa manter toda a nossa agenda acadêmica online. Então, a partir de segunda-feira, vocês terão todas as aulas programadas, nos horários programados, com os professores titulares, os seus professores titulares, fazendo as aulas ao vivo. Então, eu peço a todos os nossos estudantes que fiquem em casa, se cuidem, e fiquem atentos aos seus e-mails à CAD e ao Canvas, porque vocês irão receber todos os detalhes e todas as aulas por esse sistema. Eu peço ainda a vocês que honrem todo o trabalho de seus professores, coordenadores e dessa equipe que se dedicou para fazer com que este programa esteja no ar e disponível para vocês a partir da segunda-feira, dia 23, conforme a gente havia previsto. Nós vamos cumprir o programa acadêmico, porque a humanidade vai vencer o coronavírus. Essa crise vai passar e vocês não podem perder tempo para se prepararem para esse futuro, porque o futuro vai chegar, o futuro sempre chega e vocês precisam estar preparados para eles. Muito obrigado e sempre SPM. Obrigado. Obrigado.